Ah, sim! Vou aqui pra isso! Pode chegar os palestrantes? Beleza, beleza! Pode deixar que a gente vai fazer uma abertura aqui vai ser sensacional, fenomenal, maior astral e iluminada! Oi! Ah, é verdade! Isso não é uma atitude muito empreendedora, realmente! Então tá bom! Aqui! Pode desligar! Desliga vocês mesmo! Não, não, não! Eu não posso desligar o telefone assim na cara de um amigo, cara! Não, não! Oi, Pimbó! Oi! Desliga ele, velho! Desliga ele! Oi! Carbando aqui, você vai fazer o quê? Eu vou lá pra quem tá artinho lá que é esbado, gente! Vai! Beleza, velho! Então tá! Tá, hein! Valeu, hein! Tchau! 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 Bora! Você tá aí ainda, cara? Desliga aí, rapaz! Tchau! Cara! Ah, que coisa boa, e a família, tá bom? Ah, que bom, menino. Me conta o que, gente, tá legal? Que ótimo, menino, que desistido. E a família, tá bom? Que coisa boa, tá, menino? Oi. O que eu falo, né? Oi, dos lados da língua. Oi, alô. Sua família tá legal. Com quem? Com quem? É Pimboca. Você me liga, perguntando onde é que eu tô, você tá no mesmo lugar que eu, você toma o telefone da minha mão, porque eu tô conversando com a menina errada, você começa a jogar o mesmo chavé que eu, cara, você tem cara de balão? Espera aí, peraí, peraí só um minutinho. Você estragou meus planos pra conquistar ela. Oi, gente. Oi. Tudo bem, você? Olha, eu vou parar com essa palhaçada aqui agora. O que é isso, menino? Menino, eu nem conversei com você direito, você já está me xingando. Você nem me conhece, minha filha. O que é isso? Ela te ligou na minha cara.